Para parabenizar os três senadores que estão a favor da democracia, a favor do impeachment de Moraes, do PSD, isso mesmo, que é o Vanderlan, Cardoso, Nelsinho Trade e Lucas Barreto. Vou deixar o Instagram de cada um deles aqui para você ir e parabenizar. Afinal de contas, o problema não é simplesmente estar no PSD, é de fato estar no PSD e não apoiar o lado certo, tá certo? Então, faltam ainda dez senadores que estão indecidos do PSD e a bola agora está na mão do Kassab para poder apoiar a democracia e ser contra essa ditadura do Moraes, até mesmo porque a nossa liberdade vale mais do que eleições. Continuamos firmes aqui e pressionando para que a gente consiga derrubar o Alexandre de Moraes, que, consequentemente, irá aí ajudar e muito a liberdade do nosso país, dos presos políticos e todos os perseguidos por ele. Um abração aí! Assim como eu disse no vídeo, para poder avaliar e não generalizar, que nós temos excelentes pessoas dentro do PSD, como o pessoal de Londrina, de Curitiba, o Ismael, que é deputado federal pelo Goiás, parceiraço, trabalha muito por nós, o governador do Paraná, o Ratinho, uma pessoa excelente também. Ou seja, o nosso ponto focal é aqueles que não estão se posicionando pela democracia, que são os senadores. E a dica que eu dei, que é de ouro, é não apoie os candidatos, estão sendo apoiados por eles. Mas, se eles aí se posicionarem a favor da democracia, isso aí é jogado para trás e vamos bola para frente, beleza? Vamos para cima, vamos pressionar, porque a nossa liberdade vale mais do que as eleições. Tamo junto! Aqueles movimentos atípicos, né? É muito estranho. Eu vou mostrar para você uma coisa muito estranha. Amir, vou mostrar uma matéria para você e eu quero que você diga para mim se isso é ou não é estranho, tá? Vou botar a matéria. Você vai dizer para mim se isso é ou não é estranho. Deixa eu pegar essa matéria aqui e eu quero que você me responda se isso é ou não é estranho. Cada um da madeira, ninguém está certo ou errado. É a sua opinião. Essa matéria aqui. Moraes vota para rejeitar queixa-crime contra Zambelli por injúria. Ministro acompanhou Nune Marques, o relator, no julgamento sobre a congressista ter mandado Duarte Júnior tomar naquele lugar. Você acha que isso aqui é ou não é estranho? Você acha que o Moraes votando a favor da Zambelli é algo normal? É algo que você esperava? Se eu falasse para você assim, vamos lá. Olha, a Carla Zambelli vai ter um caso agora na mão da Alexandre de Moraes. Vocês acham que ele vai votar para ferrar com a Carla Zambelli ou você acha que vai votar para soltar a Carla Zambelli? Eu tenho certeza absoluta que todos nós diríamos, olha, ele vai enterrar a Carla Zambelli agora. Vai enterrar. Ué? Não. Ele soltou a Carla Zambelli. Ele votou a favor a Carla Zambelli. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Isso aqui, como é que é? Aí você fala assim, mas Fábio, porra, a Carla Zambelli mandou o cara tomar naquele lugar. Eu acho que isso é maior babaquice, né? Você sabe a minha opinião sobre isso. Nos Estados Unidos você pode xingar qualquer pessoa. Ninguém pode te demandar por xingar, que não existe. Essa babaquice no Brasil. Ah, xingou meu pai, eu vou demandar ele. Essa porra é coisa de Brasil. Estados Unidos, ninguém vai processar ninguém por ser xingado. Mas, Fábio, como é que processa uma pessoa nos Estados Unidos? É assim. Você inventa uma história para prejudicar a minha vida economicamente. Por exemplo, eu vou trabalhar em Hollywood, numa empresa. Vou fazer um milhão de dólares no ano. Aí você inventa uma história dizendo que o Fábio é um drogado. E aí eles vão e falam, olha, nós ficamos sabendo que você é um drogado e a gente não vai poder te contratar. Então eu vou perder aquela bolada porque você inventou uma mentira. Então isso aí, aí eu te processo. Por quê? Porque você criou uma mentira com a intenção de me prejudicar financeiramente. Então eu me prejudiquei financeiramente por causa das merdas que você falou. Então eu te processo, arranco todo o seu dinheiro. É assim que funciona nos Estados Unidos. Agora, se você xinga o Fábio, você xinga a mãe do Fábio, o pai do Fábio... Ninguém pode processar ninguém por causa disso, tá? Porque você vai chegar nos dias... Onde está o prejuízo financeiro? O cara xingou minha mãe. Tá bom. E onde é que está o problema? O cara xingou minha mãe de P, mas sua mãe é P? Não. Então onde é que está o problema? Então esse negócio de xingar os outros é só no Brasil, tá? Não, que me ofendeu. Fiquei ofendidinho e agora eu estou ofendidinho. Essas porras. Isso é coisa de Brasil. E esse negócio está espalhando no mundo todo, é verdade. Daqui a uns 10 anos essa porra vai estar no mundo todo, essa babaquice toda. Mas, em geral, é só na questão financeira. Então é lógico que não era pra ela acontecer nada com ela. Porque ela xingou o cara. E daí? Coma menos. Ela mandou, né? Vai tomar naquele lugar. Ué, vai se você quiser. Ela não forçou você ir. Se você quiser, vai. Se não for, não vai. Agora, mas Fábio, eu sou um palavrão. Palavrão. Tudo bem. Você pode chegar e falar. Ah, mas eu acho que uma deputada não poderia estar falando isso. Aí já vem outro. Outra história. Se você acha bonito, não acha bonito, é outra história. Estamos falando de crime. Crime não é. Mas nós sabemos que o ditador vai aproveitar qualquer coisa contra a direita para botar. Cara, a Carla Zambelli, o ditador tem ela como uma grande inimiga. Ela foi a que supostamente tinha o hacker. Lembra? O hacker de... O hacker Tupiniquim. O hacker que iria invadir não sei o que, não sei o que lá. Inventou todas essas coisas. Então era um prato feito para ele derrubar a Carla Zambelli, perder o mandato para acabar com a vida dela. Mas não. Então isso é estranho. Então essas coisas estranhas, a gente começa a pesquisar esse negócio aí, porque é muito estranho, né? É muito estranho esse tipo de coisa. É muito estranho. E aí, outra matéria agora, que a gente vê que o Alexandre de Moraes continua recuando, né? Porque não é o ministro que está... Não é o Willemans que está recuando. Quem está recuando é o Alexandre de Moraes. Olha a outra matéria aqui. Vamos lá. Vamos ver na veja, né? A veja está cheia de coisa aqui. Vamos lá. PF vai investigar quem usou o X durante o bloqueio. Mas não todo mundo. Ué, peraí, peraí, peraí. Ô, Xandão, já recuou de novo? Alexandre de Moraes deu ré novamente? Porque de primeiro era... Ele iria investigar todo mundo. Ele iria multar todo mundo que entrou no X. Agora, ele já deu uma ré e disse... PF vai investigar quem usou o X durante o bloqueio, mas não todo mundo. Ah, já não vai ser todo mundo. Não. Porque se você for de esquerda, não tem problema nenhum. Tem que ser alguém que seja de direita, né? Então, não pode ser todo mundo. O esquerdinha está liberado. O pessoal da Globo está liberado. O pessoal que inventou aí do jornalista, estão liberados. Porque jornalistas entraram. Entrou uma porrada de gente. Então, quem é que vai ser investigado? Bom, vamos ver quem vai ser investigado. Vamos ver quem vai ser investigado. Alvo da investigação serão pessoas que usaram a rede social para dizimar fake news, discurso de ódio ou atacar a decisão do STF. Cara, quer dizer, outras palavras. A direita. A direita. A direita. Ele vai tentar pegar pessoas de direita. Porque, para eles, qualquer crítica à Suprema Corte é um ataque. Eu estava vendo um vídeo aqui, um vídeo antigo que eu já tinha visto umas 10 vezes. A galera que há sete anos atrás estava fazendo isso aqui. E é até engraçado assistir agora. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. A nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Com secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de pós sem mandato judicial. Diante da crise do sistema carcerário, recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já tinha se posicionado, contrário a esse posicionamento dele. E, sem falar no motório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a empresa tem divulgado, os casos de plágio na tese dele. Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. É, mas agora eles enxergam que a corda foi colocada... Interessante, né? Interessante, né? Aí você vê ali o saltitante, né? O saltitante dizendo que o ditador é ditador. Aí agora o saltitante não quer o impeachment do ditador, que ele queria o impeachment do ditador. O saltitante que dizia que o Alexandre de Moraes era desqualificado para estar na posição, agora que a gente pede o impeachment, o cara ficou qualificado. Eu não sei, deve ter estudado durante esses anos quando se tornou juiz, porque até então era um desqualificado. Então você vê que o absurdo da esquerda é isso, a esquerda é um lixo. E eles sempre são desse tipo, né? É hipocrisia. Vocês diziam que ele não era qualificado, vocês diziam tudo isso dele, agora a gente quer o impeachment dele e vocês abraçam o cara e não quer o impeachment. É um absurdo dos absurdos, né? A gazelinha. Rapaz, a voz dele é muito interessante, né? É muito interessante a vozinha dele. Aí agora o cara é bom. Mas peraí, você não falou que ele era ruim? Como é que agora ele é bom, né? Outro vídeo interessante.